Opa, opa! Muita calma nessa hora, hein? O Abrindo Jogo tá chegando, invadindo a programação da TV Uva. E hoje a gente vai falar de um tema que tá na boca da galera. É a polêmica, a temida, a controversa, lei seca no trânsito. Pois é, boêmios de plantão, desde o dia 1º de junho de 2008, a lei 11.705 alterou o Código de Trânsito Brasileiro. Mais conhecida como lei seca, ela proíbe que os condutores de veículos bebam qualquer quantidade de álcool se forem dirigir. Quem der uma de teimoso e for pego alcoolizado no volante, vai ter que desembolsar uma quantia de 957 reais. Eu disse 957 reais. Além de perder a carteira de motorista por 12 meses. Nada mal, hein? Apesar dos números, a lei seca ainda divide as opiniões de muita gente. Embora a maioria seja a favor. O senhor é contra ou a favor a lei seca no trânsito? Ah, sou a favor, mano. Sou contra. Por quê? Você é contra ou a favor a lei no trânsito? Não! Sou a favor. Por quê? Você acha que a lei seca no trânsito pode resolver? Pode resolver, sim. Claro, aqui transamata pra caramba, o cara cheio de cana, já viu, né? É, 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 é. A favor. Tá melhorando bastante. E isso já mostra que tá baixando muito em violência, no trânsito e tudo. Só tá muito, muito severo ali, né? Você toma um copinho e já pega, né? É brabo. Eu sou contra. Por quê? Pô, a gente vê aí os acidentes aí, tudo, é, é, sequência de bebida, né? Então, eu acho que eu sou contra, contra, contra. Não, sou a favor. Provoca muito acidente aí. O pessoal não sabe, não tem responsabilidade, então é melhor continuar com a lei. A favor. A favor. Sou a favor. Porque eu vejo muita gente fazendo besteira aí, atrapalhando a vida dos outros, matando as pessoas, entendeu? Dados do Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, revelam que só nos dois últimos meses o número de mortes nas ruas do Rio de Janeiro caiu em aproximadamente 30%. A nossa cidade maravilhosa é a capital que obteve o efeito mais positivo em relação à queda de acidentes fatais no trânsito. No Brasil, esses números são um pouco mais modestos, menos de 10%. No entanto, é inegável que até o momento a Lei Seca vem conseguindo cumprir o que promete, diminuir o número de acidentes fatais no trânsito. A Lei Seca, ou Lei de Tolerância Zero, que alterou o Código de Trânsito, não permite mais que se beba e saia para dirigir. Se beber e dirigir, vai ser infracionado do ponto de vista administrativo. Dependendo da dosagem de álcool por litro de sangue, o condutor pode responder não só por essa infração administrativa, mas também por um crime previsto no artigo 1306 do Código de Trânsito, que tem uma pena de detenção de seis meses a três anos. Antes, esse crime de dirigir embriagado acabava em cesta básica, né? Pela lei atual, não há mais possibilidade de cestas básicas nos crimes que envolverem álcool e direção. A Lei Seca, desde que entrou em vigor, pode ser muito polêmica, pode estar desagradando muitas pessoas, mas tem gente que não tem muito do que reclamar não, viu? Que o digam os nossos amigos, os taxistas. O volume do passageiro aumentou bastante. Estava acontecendo muitos acidentes e agora diminuiu bastante, né? Inibindo as pessoas de dirigir bebendo, só pode melhorar para o taxista, porque jovens saem para as baladas, bebem e proporcionam mais trabalho para o taxista. Você acha que a fiscalização está sendo bem feita? Não, não tem fiscalização nenhuma. Tem bafome, tem nada. À noite nem polícia tem na rua. Pois é, galera, vocês já viram que álcool e direção são duas coisas que definitivamente não combinam, né? Por isso, na próxima vez que for sair para a night, for sair para a gandaia, bebe à vontade, mas não se esqueça, não dirija não, pega um táxi que é muito melhor. Um real lotado até o Maracanã, lotado. Vai fazer lotada? Vai fazer lotada? Tá boa, Sérgio. Olha ali, fala para a câmera que vai fazer lotada. Vou fazer lotada aqui nesse ponto com bicicleta a um real. Aí, ó, ó, acabei com... Ô, cadê o presidente? Não está aí. Acabei com a parada aqui, hein? Meu filho é taxista aqui. Tá, 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 tá.